Uma garotinha de apenas 6 anos é o mais novo ícone fashion das redes sociais. Com looks ousados e criativos, ela já acumula mais de 240 mil seguidores. Que tal aproveitar um dia de sol na piscina, assim, cheia de estilo? E olha só quanta atitude nessa foto aí, registrada em frente às típicas cerejeiras japonesas. Essa garotinha que é fã de moda e não tem medo de arriscar é a Coco. Com só 6 anos de idade, ela já virou referência quando se trata de misturar cores e estilos. Como outra Coco famosa, a francesa Coco Chanel. Pra essa pequena, também não falta confiança na hora de posar pras fotos. Até mesmo pras atividades normais de criança. Coco abusa do estilo? Dá só uma espiada em como ela se arrumou pra passear pela loja de brinquedos. O gosto pelas roupas vem de berço. A mãe é dona de um brechó em Tóquio. E é de lá que saem muitas das peças que a garotinha mistura com outras roupas. Muitas delas de grifes famosas. A menina ainda aproveita pra trocar ideias de moda com os clientes da loja. Segundo a mãe, é a própria Coco quem escolhe as peças no armário e nas araras do brechó. E depois monta todos os looks que vão parar na internet. E depois monta todos os looks que vão parar na internet. E depois monta todos os looks que vão parar na internet. E depois monta todos os looks que vão parar na internet. E depois monta todos os looks que vão parar na internet. E depois monta todos os looks que vão parar na internet.